O pessoal tá perguntando o que de Monk? Sobre o canal. O que aconteceu? Os russos, você esqueceu? Como assim? Te hackearam. Sério? Como assim sério? Ah, é verdade. Ah, é verdade. Que... Foi um fato bem importante pra gente noticiar aqui no Lock News que tá de volta. Estamos de volta com o Lock News e de volta com o canal. E a primeira notícia é que o Lock Gamer está de volta. Nós conseguimos recuperar o canal que havia sido hackeado. Caso você não esteja por dentro do assunto. Nós postamos lá no nosso canal secundário que eu recomendo você a se inscrever. Que é o Lock News. E adivinha o que a gente vai fazer por lá também? Trazer algumas Lock News. Então se inscreve lá. Aproveita já, confere a história. E assim que finalizar completamente, eu vou colocar lá um resumo pra vocês. Mas basicamente o canal está de volta. Está sob minha posse. E não está mais na mão da mãe rússia. Suca, breta! E falando em mãe. Quem está sendo uma mãe agora é a NVIDIA, que está trazendo suporte a FreeSync em seus monitores G-Sync. Essa história está ficando cada vez mais estranha. Então agora, além de ter suporte a G-Sync nos monitores FreeSync, a gente vai ter suporte a FreeSync nos monitores G-Sync. Ficou claro isso, né? A NVIDIA confirmou que suas futuras telas de módulos G-Sync podem suportar a HDMI VRR e Adaptive Sync para HDMI e DisplayPort. Uma atualização de firmware está sendo feita nos módulos de hardware V1 e V2 G-Sync, que permite esses novos recursos. Isso significa que um monitor com o módulo G-Sync funcionaria com consoles de jogos compatíveis com o HDMI VRR. Também poderia funcionar com qualquer placa de vídeo baseada no padrão de sincronização adaptiva através do HDMI e DisplayPort. É o FreeSync, caso você não tenha entendido. Portanto, se você possui uma placa de vídeo AMD, ainda pode aproveitar a experiência VRR e outros benefícios adicionais do módulo G-Sync. Os dois primeiros modelos com o novo firmware são o Acer Predator X27P e o XB273X. Essa é uma ótima notícia para nós, consumidores, que já tínhamos o suporte a FreeSync em placas de vídeo NVIDIA, que agora funcionavam com monitores FreeSync, e agora teremos o suporte a G-Sync e AMD. Então teremos essa mistura de setups que poderá ser feita, e com certeza essa tecnologia vai dominar o mercado em todos os monitores. E falando em dominar, quem está dominando a lista de mais vendidos da Amazon é a AMD com seus processadores Ryzen. Liderados pelo Ryzen 7 2700X, os processadores da linha Ryzen são os mais vendidos da Amazon dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Como reportado pelo site TechSpot, o Ryzen 7 2700X é o CPU mais vendido no site de comércio eletrônico, seguido pelo Ryzen 5 3600 e o Ryzen 7 3700X. Entre os 15 processadores mais vendidos na Amazon norte-americana, apenas 3 CPUs da Intel aparecem na lista, sendo eles o Core i7-9700K, o i9-9900... Já voltou também, né? O i9-9900K e o i5-9600K. Não chega a ser nenhum tipo de novidade que a AMD esteja vendendo bem, mas é surpresa que ela acaba dominando a lista, ficando na frente da Intel e com vários processadores. Essa informação vai de encontro com o que nós já tínhamos do mercado asiático, e realmente é bem surpreendente. Mas parece que a AMD ainda não terminou. Afinal, nós ainda temos o High End, onde a AMD quer dominar o mercado e ela está trazendo um processador com 64 cores e 128 threads, o 3990X, que chega um pouco mais cedo. A AMD vai lançar o Threadripper 3990X, com nada menos que 64 cores no ano que vem. As conversas anteriores indicam que a AMD revelaria o 3990X em janeiro durante a CES, mas mudou o anúncio para essa semana. O processador terá 128 threads, e isso é algo sem precedentes no mercado doméstico, exceto pelo próprio Threadripper com 64 threads no mercado doméstico. O processador funcionará nas novas placas-mãe com o chipset TRX40, assim como o Threadripper 3960X e 3970X, o futuro chip terá um TDP de 280 watts. Mais detalhes são esperados nos próximos meses. Ele é baseado na plataforma ROM, o mesmo do processador Epic de 64 cores. Por enquanto, a AMD menciona apenas que o processador será lançado no próximo ano, sem dizer exatamente qual será a data, mas os rumores apontam já para a próxima semana. O preço também não é conhecido, mas, obviamente, deve aumentar em relação à geração anterior, já que nós estamos falando de mais núcleos e que a AMD basicamente está nadando sozinha nessa parte de desempenho, nessa faixa de desempenho. E sabe quem que vai aumentar também? O IPC do Zen. O Zen é a microarquitetura do Ryzen. E isso vai acontecer na próxima geração de processadores Ryzen, com aumento de 15% no IPC. Na SC19, Conferência Internacional para Computação, Rede, Armazenamento e Análise de Alto Desempenho, a AMD fez algumas observações interessantes sobre o Zen 3 e o Epic, no que diz respeito ao desenvolvimento e também ao aumento do IPC. A empresa disse que a fase de design da arquitetura Zen 3 foi concluída. Atualmente, você pode considerar as fases de design e lançamento da AMD como cronograma tradicional de lançamento de TikTok. Aqui você pode esperar uma atualização iterada do Zen 2. Sabemos que o Zen 3 é um produto baseado em 7nm+. O Zen 1, comparado com o Zen 2, trouxe um aumento de 21% no IPC de clock a clock. A AMD sugere outro aumento de 15% no IPC para o Zen 3, que é novamente clock a clock e não contra frequência de clock mais rápidas. A AMD também confirmou que os CPUs Zen 3 e Epic não usarão no máximo 4 threads por núcleo. O caminho do futuro será baseado em mais núcleos e uma densidade de computação maior, além de um foco na largura de banda, da memória e na conectividade. Fusca em São Paulo? Pô, tá raro, hein? Ah não, é uma Kombi. Ficando bom nisso. Então, basicamente, o que a gente deve ter é um ganho de eficiência. Ou seja, no mesmo clock teremos um desempenho superior. E falando em eficiência, quem não quer ficar pra trás na eficiência é a Intel. E adivinha o que ela vai lançar com mais eficiência? Aliás, uma eficiência de 50%. Não, não são novos processadores. São os seus SSDs. O 665P, sucessor do SSD 660P, usa uma nova geração de QLC NAND, com base em mais camadas. Isso resultou num aumento de 50% na vida útil. O modelo de 1TB alcança até 2.000 MB de leitura e 1.925 MB por segundo de escrita, até 160.000 IOPS de leitura aleatória e 200.000 IOPS de escrita aleatória. O modelo de 1TB chegará primeiro e, em seguida, modelos de 512 GB e 2TB serão lançados. Os preços chegarão próximos a 125 dólares no modelo de 1TB. Esse não é exatamente o anúncio de novos processadores, que vão trazer de volta a competitividade e o preço ao mercado, mas é sim um anúncio interessante, já que a Intel conseguiu aumentar a vida útil e eficiência dos seus SSDs QLC, o que deve melhorar a disputa no mercado de SSDs e baratear esse tipo de armazenamento. Nós ainda não temos a data do anúncio, mas, enquanto isso, você pode acompanhar a mensagem do nosso anunciante. O que vem depois da nossa mensagem rápida? As rapidinhas, as notícias rapidinhas da semana. Próxima atualização da Microsoft se chama Windows 10 2004. Placas de vídeo AMD RX 5500 disponíveis para venda a partir do dia 12 de dezembro. Asus anuncia updates na BIOS para sua plataforma X299 para a Intel Core i9-10980XE, 10940X, 10920X e 10900X. Realmente não deve ter muita gente interessada nessa notícia. Camionete Tesla é reservada 187 mil vezes após um dia e meio. Imagine então quando eles conseguirem renderizar os polígonos. Chegou o novo AIDA 64 versão 6.20 com suporte para AMD Renoir e RX 5500. Rumor aponta que a NVIDIA pode introduzir série GeForce Super para notebooks no próximo ano. Apelos de próxima geração da AMD terão o nome Cessane. NVIDIA silenciosamente anuncia Tesla V100S com clocks mais altos. E a mesma NVIDIA lançou o driver GeForce 441.41 WHQL. Tá vendo? Eu falei pra vocês que era rápido, não dá nem 2 ou 3 minutos. E falando em 2 ou 3, sabe quem finalmente anunciou o Half-Life 3? A... é isso que você gostaria de ouvir. Mas não, infelizmente a Valve só anunciou mais um game da franquia Half-Life. É, mas é pra viar. A Valve cumpriu sua promessa, revelando os primeiros detalhes do Half-Life Alyx, uma nova sequência da série Half-Life que exigirá os óculos de realidade virtual. O jogo será gratuito para os proprietários do Index da Valve e também suportará Rift, Vive e Windows Mixed Reality. É, infelizmente não é o Half-Life 3 e também não é um game que vai estar disponível pra todo mundo. Mas, quem sabe, daqui a uns 10 anos agora a Valve se empolgue e lance um Half-Life 3 pra realidade virtual. E se você quer jogar esse jogo, você vai ter que comprar o bundle com o óculos de realidade virtual da Valve, que obviamente não custa barato. Mas sabe o que custa barato? A nossa dica de promoção da semana. A dica de promoção da semana é o Ryzen 9 3900X com 12 cores e 24 threads. O bundle com o watercooler Maelstrom 120 da Jeep Cool sai por 2.999 à vista na terabyte. E se você estiver interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Lembra quando você estava na escola e seu amigo ficava ostentando um brinquedo bacana? E aí quando você chegava com um brinquedo mais ou menos próximo, ele trazia um mais bacana ainda? Parece que é o que a NVIDIA está fazendo com a sua RTX 2080 Ti, já que os rumores de uma 2080 Ti Super parecem se tornar mais reais. Lá atrás, em junho, a NVIDIA disse que não tinha planos para um modelo Super da RTX 2080 Ti. Porém, uma nova entrada no changelog do Aida64 está criando um pouco de discussão em relação a esse assunto. Notas da versão recentes do Aida64, na versão beta 6.0.5151, indicam a nova placa gráfica GeForce RTX baseada no TU-102. Obviamente, a GPU é usada no segmento high-end, como na RTX 2080 Ti, Titan RTX, Quadro RTX 8000 e Quadro RTX 6000. No último dia 20, novas conversas chegaram na web. Um tweet do vazador de informações... Copati? Ah, esse nome aí. Está sugerindo uma RTX 2080 Ti Super. Embora seja apenas um boato, ele indica 4608 núcleos CUDA, 576 Tensor Cores e 72 RT Cores. E, portanto, 288 TMUs e 96 hops. Ela teria memória de 16 Gbps GDDR6. E aí você se pergunta, mas se a NVIDIA não estava pensando em uma 2080 Ti Super, por quê? Por que rumores de uma 2080 Ti Super? Talvez seja porque agora eles estão pensando em uma 2080 Ti Super. Aí você se pergunta, precisa de uma 2080 Ti Super? Não, não precisa de uma 2080 Ti Super, mas eles vão fazer porque eles simplesmente podem. Ou, de repente, não vão fazer e vão trazer uma nova Titan para o mercado. De qualquer forma, se você não vai comprar uma 2080 Ti ou uma 2080 Ti Super, mas quer jogar mesmo assim, você pode aproveitar a dica de promoção com o game gratuito da semana na loja da Epic Store. Após as promoções de Black Friday, que ainda podem ser encontradas no site e em alguns outros sites de games, o game da semana é o Rayman Legends, que está custando sabe quanto? Nada. Está de graça. Acabei de falar que está de graça. Você não está prestando atenção? Está só ouvindo? Oh! Oh! Está só ouvindo? Olha aqui para a tela, pô. Estou de palhaço aqui, por acaso? Devo responder? Mas, se você não vai comprar nem de graça o jogo, eu quero saber se você comprou alguma coisa na Black Friday. Vocês aproveitaram as promoções? Alguém aproveitou aqui as promoções e as dicas que eu dei aqui na live? Pelo amor de Deus, não é possível que ninguém aproveitou. Alguém pagou o boleto? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês compraram na Black Friday e se vocês pagaram os boletos e se pegaram bons descontos. Enquanto não chega a nova Black Friday ou novas promoções, nós vamos ficando por aqui, mas nós voltamos na próxima semana com mais Lock News. Aqui ou na Rússia.